Ai Teu passado te condena, mas eu fico louco contigo novinha Teu passado te condena, mas eu fico louco contigo novinha Fico louco contigo novinha Fico louco contigo novinha Uma vez puta, puta pra toda vida Na arte do sangue só não, tu é a minha preferida Uma vez puta, puta pra toda vida Na arte do sangue só não, tu é a minha preferida Uma vez puta, puta pra toda vida Na arte do sangue só não, tu é a minha preferida Uma vez puta, puta pra toda vida Na arte do sangue só não, tu é a minha preferida Vou tacar, vou tacar, vou tacar, vou tacar na xereca Eu vou tacar na xereca Eu vou tacar na xereca Vou tacar na xereca, eu vou socar na xereca E vou fazer tu se lembrar da puta que tem na favela É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha Hoje eu vou fuder na onda da maconha DJ Sassá, porra Teu passado te condena, mas eu fico louco contigo novinha Teu passado te condena, mas eu fico louco contigo novinha Fico louco contigo novinha Fico louco contigo novinha Uma vez puta, puta pra toda vida Na arte do sangue só não, tu é a minha proferida Uma vez puta, puta pra toda vida Na arte do sangue só não, tu é a minha proferida Uma vez puta, puta pra toda vida Vou tacar, vou tacar, vou tacar na xereca E vou fazer tu se lembrar da puta que tem na favela É Mec, Mec, Caspiranha, Mec, Mec, Caspiranha Hoje eu vou fuder na onda da maconha DJ Sassá, porra Ai 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 Obrigado.